Valeu meu mano, Anderson Sávio, Zika Funk Produções, é o MC Boy, tamo junto cachorro, esculacha! Nois tá pesado, tá tipo shake, se fala que é mais moço, vou falar que tu é fake Nois é pica, passando e causando zum-zum, e as bandidas choram, rouco daí Nois tá pesado, tá tipo shake, se fala que é mais moço, vou falar que tu é fake Nois é pica, passando e causando zum-zum, e as bandidas choram, rouco daí Foi sem caô, a banca nervosa chegou, de longe a nós estou, logo se empolgou Mas é com calma, não pensa que tá fácil, tu quer iludir, ilusionista nato Se tu sorrir, comigo ideia é poucos, tenho mais de seis bandidas, e nenhuma sabe da outra Não é amor, ai gata não confunda, se tiver com tesão, ai sim, tô me procura Bora partir pro jet, que hoje a noite promete, esses são os amigos ricos Tirando onda de chefe, mais de quinze por semana, entra e sai da coma Minha casa já virou, o ninho das piranha, eu quero ver quem vai dizer o contrário Agora responde aí, nois tá pesado, sim, ó claro, nois tá pesado Tá tipo shake, se fala que é mais moço, vou falar que tu é fake Hoje nois é pica, passando e causando zum-zum, e as bandidas choram, rouco daí Nois tá pesado, tá tipo shake, se fala que é mais moço, vou falar que tu é fake Hoje nois é pica, passando e causando zum-zum, e as bandidas choram, rouco daí Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação, tá ligado?